A perseguição é difícil. Você é separado da sua família, você se sente triste e sem esperança. A Etiópia é um destino popular entre turistas e são atraídos pelas montanhas, vales e diversas paisagens bonitas. Mas viver em uma terra seca e bruta como essa, muitas vezes pode ser difícil, especialmente se você é abandonado pela sua família e o resto da comunidade. Isso aconteceu com Khalid. Ele nasceu em uma família muçulmana, mas encontrou a Jesus e se converteu. É muito difícil para um muçulmano vir a Cristo, porque no islamismo é pregado que Jesus é somente um homem e no cristianismo ele é o Senhor. Eu mesmo acreditava que o cristianismo era uma grande mentira, porque ele não pode ser Deus e homem ao mesmo tempo. Como pode um Deus vir à terra, nascer como homem e nos salvar? Por que ele não poderia nos salvar do céu? Meus parentes são muçulmanos e oram cinco vezes ao dia. Quando entendi quem é Jesus e o aceitei como Senhor e Salvador, parei de orar com eles. Então fui acusado de profanar a cultura, a tradição, a família e a fé. Eles me negaram comida e abrigo e me expulsaram de casa e até me ameaçaram de morte. Graças aos cristãos daquela área, eu sobrevivi. Eu me senti mal por muito tempo, mas fiz amizades com os cristãos da área, que me acolheram, me alimentaram e me deram abrigo. Na África, se a sua família abandona você, é muito difícil sobreviver sozinho. O que me fortaleceu foi a palavra de Deus, que fala Eu não te abandonarei. Com isso em mente, deixei tudo para trás, mesmo que isso me trouxesse certa infelicidade. Kalid se casou e mudou para um lugar seguro para ele e sua família. Seus amigos cristãos os ajudaram. Muita coisa mudou. Muita coisa mudou. Kalid é um dos muitos cristãos do leste da África que a Portas Abertas ajuda. Quando são abandonados pela família, muitos enfrentam desafios para sobreviver. Mas o nosso suporte ajuda a mantê-los firmes. No dia 13 de setembro, uniremos nossas vozes em um só clamor pelos cristãos ex-muçulmanos no Domingo da Igreja Perseguida. Inscreva-se e participe. www.portasabertas.org.br www.portasabertas.org.br